E aí, mano, beleza? Eu vou estar ensinando aí como que você vai estar recebendo aí 100 bolinhas, tá? Eu acho. Você vai vir nesse jogo aqui, vai estar vindo aqui, né? Quando você vir aqui, você vai vir aqui em Cool Orb 2, tá? Ele tá aqui no primeiro, no segundo ali da lista, tá? E vamos estar esperando aí carregar o mapa. Ok, a gente pode ver, né, que carregou aqui. Vamos estar apertando aqui em OK, tá? Depois, o que você tem que fazer? Você vai ter que clicar, tem uma abóbora ali, tá? Falando que você tem zero abóboras. Você vai estar clicando ali em cima, tá? E você vai ter que completar aí um parkour. E vai estar pegando aí, eu acho que no total, de 10 abóboras, beleza? Então, vamos estar aí fazendo aí o parkourzinho bem rapidinho, tá? Pelo visto, ele não é difícil. Então, bora lá, vamos estar aí fazendo. Ok. Ó, peguei mais uma aqui. Aqui, não sei se tem mais alguma coisa aqui. Vamos estar vindo desse lado. Peguei mais uma. Ó, tem mais abóboras, né? Nossa, eu nem tinha visto. Pensei que era reto, mas tem que tomar cuidado ali, tá? Vamos estar pegando aí. Aqui, beleza. Aqui. Ok. Peguei aí mais uma abóbora. Vamos estar voltando. Ah, aqui não tem nenhuma abóbora, pelo visto. Vamos estar subindo aqui. Ó, aqui, pelo visto, tem duas abóboras. Ok. Pulando. Pulei. Ah, vamos ver onde que tem mais abóbora. Ali onde que nós estava, parece que expondo uma abóbora, hein? Vamos estar indo ali. E vamos estar pegando aquela abóbora, né? Vamos ver, né? Vai se tem uma abóbora escondida ali. E vai se eu não vir, né? Ok, ó. A gente pode ver que eu peguei aí. No total de oito abóboras. Tem uma ali em cima. Vai ser nove abóboras. Aqui, ó. Peguei ela. Vamos estar pegando aí mais uma. Morri. É, ok. Boa, pelo menos eu não perco as abóboras. E vamos estar vindo aqui, ó. Peguei dez. A gente pode ver que eu completei, tá? E se eu ir lá naquele jogo, você vai ver que eu recebi o emblema. Eu falei o emblema, né? Mas o certo é as bolinhas. A gente pode ver que eu recebi 100 bolinhas, tá? Então eu já completei aí o primeiro minigame, né? O primeiro jogo aqui dessa lista aqui, tá? Então eu vou estar fazendo mais vídeos de como que você vai estar completando o resto aí das listas. E aí E aí E aí E aí E aí